Vem no nome de Jesus! Vem! Vem! Agora! Agora! Não resista, vem! 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 Vem no nome de Jesus, Senhor! É a Tua palavra! É a Tua palavra! Vem! Aleluia! Vem! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Deus! Aleluia! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair agora! Vai sair! Quantos crê no milagre? Quantos crê? Amém! Aleluia! Aleluia! No nome de Jesus! Eu arranco agora! Grande Deus! Grande Deus! Oh, Deus amado! Vem! 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 Aleluia! Vem! 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 Vem agora! 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 Traz! 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 Traz, Jesus! Traz, Jesus! Traz agora! Traz! Vai lá! Aleluia! Trabalha esse meu Deus! Em nome de Jesus! Sai! Sai! Vem! 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 Vem mais! Vem em nome de Jesus! Vem em nome de Jesus! Vem em nome de Jesus! Aleluia! Agora! Agora! Toda a magia negra! Toda a magia negra! Toda a magia negra! Estou na magia negra Vem, vem, atrás do bingo dela estava Vem, vem, vem Vem no nome de Jesus Vem, vem, vem Vem no nome de Jesus Começa a vir, começa a vir Vem, vem, vem A igreja glorifica A igreja glorifica Vem, vem, vem Vem vindo Vem vindo em nome de Jesus Vem vindo em nome de Jesus Vem vindo, vem, vem Vem, vem, vem Agora, 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 agora Agora, agora, agora Vem, vem, vem Vem em nome de Jesus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem agora Vem, vem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem, vem Vem, vem, sai pra fora Sai, sai Sai pra fora Vem, 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 vem Agora, 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 agora Agora eu quero, eu quero tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, 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 a igreja aplaude A igreja aplaude, a igreja aplaude Olha o milagre, olha o milagre pra mim Vem, 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 vem Vem, 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 já senti aqui Já senti, já senti, já senti Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vem, 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 vem agora Vem, vem, vem Em nome de Jesus Em nome de Jesus, traz, traz, traz Traz, 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 traz agora Traz agora, traz, traz, traz Traz, traz, traz em nome de Jesus Traz, traz em nome, aleluia Olha lá Deus, aleluia Vem, 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 vem Deus, aleluia Não resista a machia negra Sai, sai, sai Sai, sai, sai Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, irmão Olha lá Olha aí Olha aí Vem o resto 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 Olha lá, olha lá Olha lá Aleluia 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 É grande Deus Vem tudo Vem mais Vem mais Se tiver mais, vem mais Vem mais Vem mais agora Vem, vem, vem Vem, vem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus, aleluia Baixe a força aqui Glória a ser o teu nome Deus, poderoso Aleluia 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 Vem ver, pastor, vem aqui, vem Vem ver Deus, aleluia 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 Jesus faz ou não faz Olha lá Uma obra de feitiçaria ali Vai mostrar Tudo são milagres Mas isso é comprovado Mas eu estou tão feliz Nessa noite Mas eu estou tão feliz Nessa noite Porque Deus está aqui Está vendo, pastor? Olha aí Deus faz ou não faz? O que eu falei que ela sentiu no ligo? O que eu falei? Olha lá Olha aí Olha aí Deus faz ou não faz? A minha mão estava ali Não tinha nada Vocês tinham saído do ligo dela Você viu, né, irmão? Eu tinha uma A teada subiu lá dentro Saindo dela Viu, não viu? Desenceu, né? Ah, Gilmar Ah, Gilmar Deus, meu Deus Aleluia Eu não estou subindo Eu não estou subindo Para colocar Meu Deus do céu Deixa eu colocar no saído Não, para lá Para lá Vou ter que levar para o laboratório Esse aqui, viu Vou levar para o laboratório Espera aí, irmão Jesus, agora Uma vez por toda Eu declaro a cura Aleluia Grande Deus Forte, né, irmão? Forte, né? Forte, né? Já tinha visto isso, irmão? Vocês já tinham visto isso, irmão? Já tinham visto? O que é que eu falei? Que Deus ia fazer E Deus ia acabar fechando Essa campanha com chave de ouro E tem mais amanhã ainda Olha aí Olha aí Olha aí É coisa tremenda, hein? Meu Deus do céu Ai, chata! Olha lá Os irmãos chorando ali, ó Olha a peça Eu tenho que ir para Jesus Vai no lugar Olha aí Meu irmão, Márcio Meu Deus Já tiraram as fotos? Eu tirava Vamos colocar isso aqui na internet Meu irmão, Márcio Vamos colocar na internet Vale mais do que lá no centro de saravá, né? Olha aí Vai lá dar 500 mil Saravazias Deus maravilhoso É forte, não é? Eu falei que ia ser imprimido dela Eu falei Deus honrou a minha palavra Meu amor Vou lá dar wertца Eu falei que ia ser imprimido dela Eu falei que ia ser imprimido dela Eu falei que ia ser imprimido dela